A CIDADE NO BRASIL A Vossos Deus um bom dia Dedicado a toda a gente Que o meu amigo faria Deja sempre sorridente E que o amigo faria Deja sempre sorridente Vou cantar uma cantiga Eu ainda hoje não cantei Vou cantar uma cantiga Eu ainda hoje não cantei Quero ver-se a minha voz Está como eu a deixei Quero ver-se a minha voz Está como eu a deixei Eu por mim entro a foite Sempre com as mesmas alegrias Eu por mim entro a foite Sempre com a mesma alegria Mas quem não canta de noite Não se cala durante o dia Mas quem não canta de noite Não se cala durante o dia As cantigas que eu sabia Todas o vento levou As cantigas que eu sabia Todas o vento levou Só as do meu amor A memória me ficou Só as do meu amor Na memória me ficou Bom dia amigos meus Ai filhos, netos e avós Que a graça divina de Deus Que venha aqui sobre nós Que a graça divina de Deus Que venha aqui sobre nós Seja bom ou seja ruim Todos nós temos qualquer defeito Seja bom ou seja ruim Todos nós temos qualquer defeito E este mundo é feito assim Ninguém tem gosto perfeito E este mundo é feito assim Ninguém tem gosto perfeito Nem há tudo assim que vai Na testa do meu amor Fica o melhor que eu dirai Na testa do meu amor Fica o melhor que eu dirai Já não tenho coração Já me tiraram do peito Já não tenho coração Já me tiraram do peito No lugar onde eu o tinha Nasce-me um amor perfeito Ai caldeira linda caldeira Do senhor santo Cristo Caldeira linda caldeira Do senhor santo Cristo Beleza desta maneira Muito raro se tem visto Beleza desta maneira Muito raro se tem visto O português quando canta O fado linda canção O português quando canta O fado linda canção Pelozinho Amém. Quando minha mãe cantava as canções de antigamente, diz meu filho com amor, nem o manto de rainha. Diz meu filho com amor, nem o manto de rainha para mim tem mais valor do que o chalho da vozinha. Não há relíquia mais linda que o chalho dos meus afetos. Quem sabe se serve a mim. Amém. 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 Não sei se vi, se não vi Passando e não passando Não sei se vi, se não vi Ou eu bem nos braços do outro Não sei como não vi Ou eu bem nos braços do outro Não sei como não vi Não custa subir na vida Os degraus que a vida tem Não custa subir na vida Os degraus que a vida tem Gosto é parar na subida Sem poder ir mais além Gosto é parar na subida Sem poder ir mais além Rosa que estás na roseira Deixa-te estar que estás bem Rosa que estás na roseira Deixa-te estar que estás bem Estás em casa de teus pais Nos braços de tua mãe Nos braços de tua mãe Abre-te o mar que faz atalho Eu me quero ir embora Abre-te o mar que faz atalho Eu me quero ir embora Que na minha terra tem Quem por mim se espira e chora Que na minha terra tem Quem por mim se espira e chora Os joios do meu amor São dois lampiões de guerra Quando passam pelo mar Eu me quero ir embora Eu me quero ir embora Quando passam pelo mar Eu me quero ir embora Eu me quero ir embora Da lareja que me deste Deita-te deitei afora Da outra fiz o barquinho Santo amor vamos embora Da outra fiz o barquinho Santo amor vamos embora Eu estou lá onde eu moro Vou mandá-la adorar Esta rua onde eu moro Vou mas é mandá-la adorar Pedrinha sobre pedrinha Para o meu amor passar Pedrinha sobre pedrinha Para o meu amor passar É minha casa até aqui É tudo o caminho e o chão É minha casa até aqui É tudo o caminho e o chão São tudo travos e rosas Plantados por minha mão São tudo travos e rosas Plantados por minha mão